Boa tarde, boa tarde. Alô, meninas. Boa tarde, essa galera bonita do Face. Boa sexta-feira para a gente. Vamos aprender mais uma técnica hoje? Deixa eu ver se eu entrei. Deixa eu ver se eu entrei. Se eu entrei bem, se eu entrei mal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, né? Coisa de carioca. Deixa eu ver. É tudo junto, né, gente? Deixa eu ver. Oi, Shirley. Boa tarde. Deixa eu ver. Acho que alguém entrou antes, mas passa tão rápido, gente. Oi, Alariana. Boa tarde. Maria Iracema. Boa tarde. Rochelane Ávila, linda. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, gente. Hoje eu vou dar uma técnica que eu achei tão bonita. Eu quebrei tanta tábua fazendo para ver se ficava legal. Será que eu voltei? Facebook tá querendo dar rasteira? Eu tô aqui. Oi, oi, oi. Sônia de Fátima. Hit. Boa tarde. Vamos chegando e vamos compartilhando. Vamos de muita arte hoje. Esperar chegar que eu quero mostrar para vocês. Muitas coisas que eu quero mostrar hoje. Márcia Mendonça. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Já estou com a sua goma lá que é indiana, Márcia. Gente, aqui no Rio de Janeiro a gente vai ficar dez dias, começa a nossa paralisação hoje. O que eu fiz? Já comprei meus rolinhos, já comprei uma tintinha que estava me faltando e vou pintar os meus dez dias pintando o set. Dando aula no Clube dos Assinantes às terças-feiras e fazendo muitos projetos novos para a gente aí. Vamos aproveitar esse tempo para não criar ósseos nem pensamentos negativos. Vamos começar. A nossa oração, a oração do artista, a oração do professor, é a arte, é a pintura. Então, a nossa ponte com Deus é a pintura. Então, levemos arte a todos. Com imagens bonitas no Facebook, com pinturas bonitas. Tudo que a gente fizer de bacana, nem que seja colar um papelzinho. Vamos postar lá no Facebook? Porque isso traz um frescor, uma beleza para a nossa egrégora e para o nosso face. Para a gente ver coisa bonita. Eu acho que a gente está precisando ouvir menos coisas. De saber a gente sabe. Mas ouvir menos coisas e ver coisas bonitas. Então, vamos levar um pouquinho de amor a quem está precisando. E o nosso presente, a nossa forma de levar amor é através das nossas pinceladas, dos nossos trabalhos lindos. Eu vi hoje o trabalho da Hilariana. Vi outro dia o da Rochelane, Márcia Mendonça. Tenho visto muitas coisas bacanas. Oi, Lúcia. Lúcia Lopes. Beijos, minha amiga linda. Oi, oi, oi. O canal do YouTube vai ficar aí afixado. Tá? A Sofia afixou aí para a gente o canal do YouTube. Vamos assinar lá o meu canal. Porque eu estou em breve fazendo as lives semanais lá pelo YouTube. Que a qualidade de imagem é melhor. Tá bom? Deixa eu falar com todo mundo aqui. Tem um grupo enorme aí do meu clube. Muito obrigada pelo prestígio. Sônia de Fátima, boa tarde. Vamos chegando e vamos compartilhando aí. Oi, Cirlei. Boa tarde, Cirlei. Em breve, em breve estaremos com muito, todos, todos estaremos juntos. E com muito amor. Vamos ter um tempo aí complicado, mas que vai passar, gente. Porque tudo passa na vida. Até as coisas negativas e até as positivas. Todos nós estamos num momento aqui. Esse é o momento que eu estou aqui. Daqui a 10 minutos, eu já estou em outro momento, já estou fazendo uma outra arte. E daqui a pouco acaba a minha live e já é um outro momento. Então, aproveitemos os momentos bons e até os momentos ruins. Para a gente repensar tudo o que a gente está vivendo, né? Tudo tem um porquê. E Deus é o maior de todos. E só Ele sabe o porquê de tudo isso. Né, minhas lindas? Oi, Nazaré. Beijos para Portugal. Lígia Marques, boa tarde. Tereza Cristina, linda. Boa tarde, Tereza. Nancy Cavazana. Amores, eu já vou voltar aqui para ver todo mundo. Eu quero mostrar para vocês como é que ficou a placa da semana passada. Que eu, particularmente, gente, eu amei. Às vezes eu não gosto, sabe? E vocês sabiam que artesãs, às vezes, faz uma coisa que o pessoal diz assim. Poxa, eu amei. Está no reflexo, no óculos, vou tirar um minutinho. Então, parece um duplo olho. Então, às vezes, a gente faz uma coisa que a gente odeia. Não já não aconteceu isso com vocês? Vocês fazerem um trabalho que todo mundo gostou e você odiou. Então, isso acontece com qualquer artesã. Então, às vezes, eu faço uma coisa que eu acho assim. Nossa, está horrível, meu Deus. Eu dei live disso. Jura que eu dei live disso? Pois é, mas essa placa, gente, olha. Eu achei isso uma coqueluche, um amorzinho, uma coisa mais rica da vida. Ó. Esse eu chonei. Esse eu chonei. Faz print. Eu acho tão bonitinho minhas colegas de trabalho que falam assim pra mim. Faz print. Acho bonitinho, gente. Não tem nenhuma cidade pra fazer print, mas é bonitinho. Gente, essa placa ficou show de bola. Essa eu realmente amei. Vejam a técnica. É o azulejaria porcelanizado. Eu coloquei os vasinhos também, tá? Todos bem acabadinhos. Também fiz a parte do fundo. Só não vou mostrar a parte das costas, porque não tá bonita. Então, façam essa técnica. Em breve vai estar no YouTube. Meu filho tá editando os vídeos. E assim que estiver pronto, vocês vão ter acesso a todas as lives que estão faltando. E se vocês não acharem no canal do YouTube, que tá aí embaixo, à disposição de todas vocês, vocês vão ver no meu feed de notícias aqui. Aqui no Facebook, Ana Cristina Vidal. Vocês vão ver todas as lives. Hoje, eu vou dar um baú também bacana com essa técnica, gente. Só dê uma começada, tá? Esse baú, ele vai estar lá no Instagram às 18 horas. Então, não percam o que são. Dois baús. Olha que fofo. Olha que fofo e linda. Que pessoa que se acha, né? Esse aqui, nós vamos fazer hoje, tá? Nosso baúzinho. Os dois são do mesmo tamanho, tá? Os dois são do mesmo tamanho, tá? Esse vai ser no Facebook e o outro vai ser no Instagram às 18 horas. Ih, hoje tem café. Coffee para nós, né? Muita luz para todas nós. Deixa eu mandar mais beijinhos. Eu sei que o povo reclama que eu mando beijinho. Que eu fico falando boa tarde muito tempo. Mas, meus amores, vocês estão entrando dentro da minha casa, né? Através dessa câmera do celular. Se eu não der bom dia, não der boa tarde, eu não mandar beijinho, não sou eu, né? Então, desculpe a quem não gosta. Mas, beijinho, Maria Luísa Nogueira. Eu estava com saudade de você, meu amor. Boa tarde. Cris Prado, linda, Cris Prado. Soraia Ferreira e minha aluna linda do Clube de Assinantes do Artesanato. Ficou show, né, Tereza? Adorei essa placa também. Tem aquela coisa, tem coisa que a gente não gosta, mas essa eu gostei. Rochelane, tá aí linda. Rochelane, a Ariana. Amores, deixa eu ver se... Nazaré Costa, beijos, mil beijos para Portugal. Lígia Marques também aí do Clube de Assinantes. Rochelane. Nosso clube tá aí bombando. Gente, vamos compartilhar. Vamos chamar a galerinha, tá? Muita luz para todos nós. Vou acabar, vou tomar o café. Daqui a pouco eu vou abaixar. Olha. Obrigado. Vamos lá. Principalmente, né, ao nosso... Ao nosso grupo aí, ao meu grupo de parceiros. Que sem eles eu não tava nem aqui fazendo live, né? Se bem que eu comecei lives, eu acho, uns 5 anos atrás. E comecei eu com Deus e Deus comigo. E continuo com a equipe Eu Sozinho. Vocês conhecem essa equipe Eu Sozinho? Pois é. Muitas artesãs têm essa equipe. E eu tenho uma parceria aqui, né? O Eu Sozinho é aqui, né? Mas eu tenho uma parceria gostosa com a Corfix, que é... Eu acho que eu, desde sempre, eu admirava. Tem firmas que você admira pela tradicionalidade e pela qualidade do material. E o pessoal que conhece Corfix sabe que não tem nada que se compare, né? Eu faço também parte com a Projetos Técnicos, que era do nosso querido Jorge Pinto, que é inigualável, tá em Portugal agora. Tive o prazer de ser aluna. E ele foi um dos meus mentores que me levou a profissão que eu tenho há 22 anos. Eu tô pouquinho, né? 22 anos é um pouquinho. Às vezes eu escuto assim, nossa, ela chegou ontem. Não, ela chegou ontem, não. Ela tá há 22 anos aqui no mercado, só que eu não era desse negócio de Facebook, né? De virtualidade, né? A gente que pinta, a gente não se liga muito, mas a gente é obrigado, principalmente hoje em dia, a estar nesse patamar de tecnologia, não é? Então, Projetos Técnicos, que hoje é da nossa querida, querida demais, Tânia Dias dos Santos, que tem uma quantidade enorme de materiais. Todos são entregues online, tem a loja virtual, mas muitos, muitos materiais não estão na loja. Então, eu sempre posto, fica na parte de cima, o telefone pra vocês estarem em contato com a Tânia, que ela vai mostrar as novidades que estão na loja virtual. Inclusive, os recortes da laser, as resinas, todas são com a Tânia, Dias dos Santos, na Projetos Técnicos. E as flores da minha linda, linda, linda Zayda Rossi, que ela floreia meu ateliê cada vez mais com flores lindas de papel, de escrepe, cada coisa maravilhosa. Aos tasséis da minha aluna querida, que eu amo de paixão, a Márcia Mendonça, que faz, tem tasselzinho aí, Sofia? Aquele, a gente chama de penduricário, que tá aí pendurado, é um vermelhinho e um preto, tá em cima da mesa aí. Acho que você deu uma arrumadinha. Da Márcia Mendonça, ela faz por encomenda, mas vocês têm que encomendar a cor que vocês querem, tá bom? Hum, olha isso. Gente, vamos combinar que isso são joias, né? Não é uma linha Camila, né? Uma linha Anne, não desmerecendo, porque eu faço crochê. A blusinha é de tricô, feita por Titia. Titia não só pinta, mas Titia pinta a borda e sapateia. Então, eu, nas minhas horas vagas, adoro um crochê. Então, blusinha, quem sabe por que tem um fio bom? Esse aqui é um fio de seda, tá? Então, os tasséis da Márcia são joias, tá? Eu encomendei esse aqui, o douradinho, o vermelhinho, porque em breve eu vou estar montando eles aqui. Sofia, eu vou te pedir pra pegar aquele baú vermelho, enquanto eu falo com as meninas, que hoje eu quero fofocar. A gente, vamos fofocar hoje um pouquinho antes de começar a peça? Vamos embora fofocar? Agora é uma fofoca, gente, agarrado, uma fofoca. Se gosta de um café, de uma fofoca, de uma badalação. Oi, Beatriz Figueiredo. Boa tarde, beijos pra BH. Aliás, meninas que estão entrando, eu queria que entrassem e falasse de onde é. Porque, às vezes, eu não sei nem de onde é. Beatriz Figueiredo, beijo pra Belo Horizonte, que eu amo. Oi, Tereza, lindos, né? Sirlei Costa. Olha, Sirlei, a Projetos Técnicos. Tira as coisas aqui de dentro, só bota aqui. Ah, a Projetos Técnicos. Ela... Quando eu acabo a live, porque eu tô pegando o baú e falando com vocês. E fica na parte de cima. Projetos Técnicos. Tânia Dias dos Santos. Você pode ir lá no telefone e falar direto com ela. No WhatsApp, tá? Aracy Cornel, sem beijos, Aracy. Linda. Sonho de Fátima Ritch. Ah, é ótimo essa equipe, né, Tereza? Eu sozinha. Fabiana Luz da Silva. Que bacana, que nome bonito, Fabiana. Que bonito. Janaína Andrade. Oi, Janaína. Ana Tavares, que linda. Fica comigo aqui, Maria Luísa. Se não, não coloco o avental. Você que é minha administradora de aventais aqui, tá? Campinas, Ivaniza, Alencar. Campinas, São Paulo, gente. Eu amo o interior de São Paulo. Eu fui muitas vezes pra interior de São Paulo. Adoro pedreira. Quem é a artesã que não gosta de pedreira, né, gente? Raquel Silva. Marta Elias Borges. Oi, meu amor. Gente, o canal do YouTube está afixado embaixo aí. Pra gente. Gente, vocês têm que se inscrever. Aí, do lado, tem um sininho que vocês clicam nesse sininho pra vocês serem notificadas que tem vídeos lá pra vocês assistirem, tá? Não é só curtir. É também se inscrever. Aí você pensa assim, ah, só se inscrever também não é curtir? Curte também, porque o YouTube, ele lê como aquele conteúdo que você está recebendo é um conteúdo que você gosta de ver. Então, todos os vídeos sobre artesanato vão pra você sempre no YouTube. É só você clicar em curtir. Tá bom? Se não curtiu, tá no descurtiu, né? Também acontece. Amores, deixa eu mostrar pra vocês. É uma tripla... São tripla lives aí de Ana Cristina. Esse baú, tá? Esse baú bombástico. Eu acho ele lindo, né? Vocês gostaram desse baú? Esse baú, essa técnica, essa técnica aqui. Essa técnica aqui. Que é a mesma daqui. Que é a mesma daqui. Vai ser dada no programa Rede Vida. Nessa segunda-feira, meio dia e meio, começa o programa. Mas às vezes eu entro um e-mail. Então, fique atentinhos. Bota lá um café, um bolinho. Fica me esperando entrar. Tá bom? Prestigiem a professora, porque é um programa que... Toda artesã ama programas que são ligados ao artesanato. E são poucos. E a Cláudia Tenório é uma pessoa que ela foi uma das fundadoras desse amor pelo artesanato. Então, ela dá muita força pra todos os artesãs, desde sempre. Então, eu ser convidada pra fazer parte do grupo de artesãs que vai ao programa, pra mim é uma honra. É como se eu prestigiasse a todas as artesãs. As que são conhecidas, as que não são conhecidas. Qualquer uma, meu amor, que pega no pincel e pinta, é artista. Então, não tem essa, porque a pessoa dá live, a da outra é bonita, a da outra é feia. Não existe isso, gente. O fato de uma pessoa tá doando o seu tempo pra vocês, uma hora, duas, três, essa pessoa já tá dando com maior amor. Se não tá bom, se tá bom, vai agradar a todos ou não vai agradar a todos. O importante é que sempre tem dez pra gostar e, às vezes, um não vai gostar. Então, foca nos dez, não é isso? O mesmo que ninguém goste. Você tem que gostar do que você tá fazendo. Hoje eu tô faladeira, né? Tô filosófica, gente. Cala essa boca. Onde é que desliga essa mulher? Ivanilza Magnífico é segunda, Ivanilza. Vamos ver aí. Nazaré, Marilene Martins e São Carlos. Beijos pra São Carlos. Que bacana. Amores, vamos lá? Ah, foi feita por Titi. Titi também é crocheteira, só que se foi tricô, tá bom? Linha de seda, se der um trabalho, é louco. Mas eu adoro fazer crochê, gente. Quando eu tô de noite aqui, eu vou ver uma novela, uma coisa que eu não vou ficar perdendo meu tempo vendo notícia ruim. Meu amor, vou pintar, vou ler um livro, vou ver uma live aí da Cris Prado, uma live bacana. Não vou perder meu tempo em negatividade. Pelo amor de Deus. Show! Sheila, que boa tarde. Sheila tem trabalhos maravilhosos. Carla Rocha, beijos pra Portugal. Carlinha, mil beijos. Bem, vambora, gente. Já compartilhei, já falei, já falei que hoje eu tô com a corda toda, me segura, pelo amor de Deus. Olha aqui. Gente, olha só, eu peguei. Hoje eu tenho referência. Hoje eu tenho referência de estênis. Hoje eu tô uma mulher organizadíssima. Onde eu botei, eu não sei. Já caiu no chão? Ah, gente, de vez em quando eu sou assim. Toda artesã tem que ter um pouquinho de loucura, um pouquinho de criatividade, e muitoão de trabalho, não é, vambora? Olha, esse estêncil que é muito lindo, tá? Lindo demais. Tá sujinho porque já viu, né? Ó, esse estêncil é muito bonito, não é? Olha só. ST-X-X-08-9. Eu tô muito fofa agora, quase guardando as referências. Quem guarda referência aí, me... Levanta a mão. Oi, Francisco. Lindo. O rei dos gessos, dos restauros de imóveis. Meu querido Francisco de Esmeire, tá aí. Amores, vida bonina. Oi, meu amor. Chegando e compartilhando. Gente, quem guarda esse papelzinho? Lava isso aqui. Bota aqui, bonito, e guarda na pasta, levanta a mão quem é essa pessoa tão organizada. Me diz, quem é essa santidade? Porque eu lavo, isso aqui vai pra casa do chapéu, que depois eu misturo tinta. Mas eu adorei essa história da Litoarte, de tá colocando a imagenzinha. Porque eu nunca sei que isso aqui, ó, o ST-X-X, faz parte disso aqui, tá? A UPA também fez uma coisa bem bacana, que é a letrinha do código, que você passa a mão assim e você vê. Então, as pessoas que têm probleminha visual, posso passar o dedinho, também é bacana. Então, a Litoarte tem aqui a numeração e ainda tem a fotinho. Quero ver quem é que guarda bonito. Deixa eu ver. Anete Padilha, minha linda dentista, a melhor de todas. Tereza, você arruma tudo. Você lava e volta com o papelzinho. Que espetáculo, gente. Vem pra cá me ajudar. Ruti Rangel, oi. Obrigada, Ieda. Vou te contratar, Tereza. Quero você aqui. Pra voltar aqui pro papel. Bem, amores, vamos embora, porque eu já tô faladeira, mas faladeira é o extremo. Eu só tomei um café até agora. Olha só. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Eu peguei meu baú. Bem, esses dois baúzinhos eram velhinhos. E aquele de ripa, tá? Antigo. Todo mundo sabe que a titia tem mania de pegar aquele... Eu vou abaixar. Tchau. Até daqui a pouco. Beijo pra todos. Vou abaixar aqui. Desde que eu não caia o celular. Amarça e mendonça. Você bota tudo no lugar. Vem pra cá também, meu amor. Eu faço um puxadinho pra você. Eu não sou, não. Olha que eu sou organizada. Eu não sou organizada em casa, mas no trabalho eu sou. Vamos embora lá. Então, eu sempre... Isso aqui fica sujo, né? Mas como tá sujo, que eu dei aula ontem, tá? Então, eu boto pra nossas lives o nosso EVA fininho. Sempre gosto do fininho pras peças. Porque não aparece a emenda, tá? Esse eram baús. Os dois eram baús ripados. O do Instagram também. 18 horas. Aguardo vocês. Não consigo ler comentário, tá? Digo isso de passagem no Instagram. Só aqui. E... Veio com a cola, tá? Cola branca. Cola ele todinho. Aqui eu paguei num baú, que ele é arredondado. Eu peguei três elásticos e prendi o meu EVA. Aqui, a mesma coisa eu fiz. Ele era todo ripadinho, mas eu se estimei que eu queria ele lisinho. E eu queria um baú desse tamanho. E a artesã é assim. Quando ela cisna, ela faz. Então, ele era sujinho, todo manchadinho. Eu vim aqui com a nossa base acrílica para artesanato, que eu uso pra tudo, tá, gente? A base acrílica da Corfix tem várias cores. Tem verde bebê, rosa, clarinho. Tem begezinho, que é fofo. Eu uso vários, tá? E nessa peça, eu usei a branca. Então, tem três demãos de base acrílica. Você vê que até ela tem um pouquinho de brilho. Lógico, pra ser gomalaca indiana, não preciso nem dizer, né? Porque essa peça era antiguinha e eu não tinha passado. Ainda, hoje em dia, todas as peças que entram aqui no ateliê, eu já passo gomalaca indiana. Sempre passo. Oi, Cícera. Jupi Matos. Oi, os Estências. Cadê, Jupi? Mais velhos não tem a numeração. Pois é. Cícera, mas você sabe o que eu faço, Jupi? Eu pego assim. Mesmo o Estêncio Antigo. Eu vou no Google e coloco assim. Estêncio Floral. Veja o tamanho, né? Esse aqui é um... Acho que é um 20 por 25. Deixa eu dar uma olhadinha. A aguinha tá por aqui. Aqui. Aqui, ó. Eu venho aqui e coloco Estêncio Floral. Esse é um 20. Tá? Por 20. É um quadrado. Eu coloco no Google Estêncio Floral 20 por 20. Opa! Coleção Antiga. Aí vai vir uma gama e você vai procurar o que você quer. Então, quando a gente quer, a gente acha. Demora um pouquinho, mas a gente acha. Tá? Esse é muito bonito. Eu vim aqui, colei meu EVA, como eu estava dizendo, voltando. EVA todo, arrebentado, bem bonito. Bonito que dói. Toma um gole de café e volta. Vim aqui. Coloquei. Daqui a pouco eu acerto pra vocês, tá? Só vou colocar. Sempre olhem onde é a frente. Isso é importante. Quando a gente cola EVA, a gente pega, cola o EVA aqui na frente, mais atrás, deixa o lugar dos parafusos. Tá, amor? Aqui não tem problema estar levantadinho que eu vou passar aqui uma perolinha porque eu amo perolinha. Tá? E deixo a parte dos parafusinhos aqui pra Sofia, minha filha, depois colocar porque a mamãe não está enxergando direito para a fuso. Aí, essa parte é importante. Cobre a frente, mas a parte de trás, deixa. Porque senão, você vai furar o EVA, como é que você vai baixar o furo do parafuso pra botar aqui? Impossível. vim, coloquei aqui o meu estêncil. Deixa eu só olhar vocês um pouquinho. Só um minutinho. Oi, Cícera. Oi, Cristiano Trindade. Tudo bom, meu amor? Oi, Mara Franquini. Deixa eu ver quem... Ah, Tereza, eu coloco um pedacinho de fita crepe pra ficar juntinho. Eu sempre coloco. Eu tenho uma pasta que eu separo temático. O pessoal do clube de assinantes sabe. Eu coloco flores, eu coloco temas, quando é temas Páscoa, Natal, tal. Fundos e frisos, quando é só aqueles extensos menores. Estamparia, são aqueles enormes. E tem aqueles enormes, enormes mandalas, que aí eu coloco também numa pasta. Separo por temas, que fica mais fácil, como eu dou aula, de achá-los facilmente. Pode até separar arabescos, só em arabescos. Pode separar. Criar várias separações. É uma pasta só, uma pasta grandona e uma pasta menor. Dá pra você separar até por ordem de papel atrás, né? Eu coloco, eu pego aqueles papéis ofícios que eu imprimi, não deu certo, coloco atrás pra ficar fácil. Já já vou mostrar pra vocês, porque é uma dica boa. Oi, Tânia dos Santos e Lei. Você que tava procurando a Tânia, a Tânia tá aí, da Projetos Técnicos, tá? A Tânia é com quem você pode falar sobre todo o material que tá lá no Projetos Técnicos. O novo material, inclusive, que não está no site, a Tânia vai mandar pra vocês o catálogo ou falar com vocês os modelos novos que tem, tem muita coisa nova lá que eu acho importante todo mundo conhecer, que às vezes não está na loja virtual, tá bom? tô aqui só apoiando pra falar já já com vocês. Tá, se eleita aí a Tânia Dias dos Santos da Projetos Técnicos. Cadê o avental? Vai agora, Ida, é verdade. Meu amor, pega uma pasta dessas daí, pode ser de mandala, aquela grande. É, tá enfiadinha, acho que tu mandalas pra mostrar pra galerinha, que tem muita gente, vamos aproveitar o nosso tempo pra organizar a nossa vida. então eu vou dar só uma diquinha rapidinho em substâncias. Essa daqui é a pasta de mandalas. Eu normalmente faço uma capa bonitinha com floral, papapá, só que essa foi a última. Então, gente, vamos lá. Coloca, isso aqui é aquelas coisas de plástico, né? Isso eu vou usar em mandala. Então, eu coloquei, eu coloco todas, tá? Quando tem a referência, eu ainda coloco a referência, eu tava brincando, mas eu acho as referências de vez em quando. Quando não, eu coloco aqui uma folha de ofício, olha, eu coloco uma folha de ofício velha por trás, olha como que imprimiu e não deu certo, aí eu venho aqui atrás só pra eu visualizar bem o meu extensio. E assim, e assim, eu vou organizando as minhas pastas de extensio pra quando o aluno vier simplesmente ficar fácil de eu achar, tá? Isso é uma diquinha boa pra gente fazer aí quando tiver de frosor. Oi, seu psico! Obrigada, Ieda, coloquei já. Vamos embora, já compartilharam. Vamos começar? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver o que eu tô fazendo, porque eu também tenho que ver o que eu tô fazendo, né, gente? Vamos embora. Tá aqui no centro, a imagem tá boa, o som tá bom, me deem um delay aí, se vocês conseguem visualizar. Vamos lá. eu peguei e coloquei aqui da melhor forma possível, deixa eu ver a frente essa, tá? Eu coloquei aqui o meu extensio depois de três demãos de base acrílica para, porque já não passei em tudo, tá? Tudinho. Essa não sou eu, não fiz acabamento de por dentro, né, que eu não tive tempo mesmo. Então, vim aqui com a nossa pasta de modelagem, tá? A pasta de modelagem é uma diquinha rápida, o pessoal às vezes fala pra mim assim, poxa, a minha pasta de modelagem não dá certo. O que que acontece que a gente faz de errado? A pasta de modelagem já tá parada, lá dentro, que nem bolo, que nem glacê de bolo, tá parado. A gente tem que vir aqui e jogar o ar quente que está fora para dentro. Então, a gente tem que fazer o quê? Mexer, gente, que nem bolo, ó. Vão mexer, conversar, ver a live da Ana Cristina e mexe. Pra quê? Pra ela ficar macia. Tem pessoas que tiram aqui de dentro, colocam no isopor e vai amaciando a massa. Aqui, amaciando a massa é redundante, mas vocês entenderam isso que importa. E vocês podem fazer isso no isopor, mas às vezes a quantidade a gente não sabe direitinho, então eu prefiro mexer aqui. Então eu vou mexendo, 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 até ela ficar, olha, com consistência. Ainda não está, tá? Ó, ainda não está. Eu tenho que mexer bem, mexer bem. e a grande maioria que eu vejo não mexe e sai sapecando a massa. Nossa pasta de modelagem, tá? Sai sapecando ela no estêncio. Aí não dá certo, reclama, poxa, não sei usar a estêncio de fumaça. Não sabe usar? Sabe sim. Só está esquecendo de amaciar a pasta de modelagem, tá? Então isso é uma diquinha, olha, ela já está agora macia, tá? bem macia, que a pasta de modelagem da Corfix, ela tem menos água. Então, ela é muito macia. E foi o que eu fiz. Eu vim aqui, tá? Passei a nossa pasta de modelagem, esqueci até de passar a listinha. Já botei a fita crepe, mas vou ter que voltar. Então, vim aqui com a minha espátula, tá? Passei a espátula aqui, a massa, bonitinha, eu gosto de passar massa até cobrir o meu desenho, mas que eu veja uma nuvenzinha do estêncil. Eu não gosto de cobrir todo e não enxergar, porque quando você puxa, arrepia. Se eu quero grosso, eu passo uma demão de massa acrílica, de pasta de modelagem, eu chamo massa acrílica, pasta, tudo pra mim é igual. E depois, eu espero secar mais ou menos quatro horas, que a secagem da pasta de modelagem da cor fixa é muito rápida e depois dou uma segunda de mão, se vocês querem ela alta. No meu caso, eu queria ela média e deixei assim, tá? Venho aqui, eu já deixei ela marcadinha, mas eu vou voltar, deixei ela aqui. Depois que eu passo, ela fica um pouquinho mais alta, normal, olha, ela fica batendo assim, sabe o picando? Sabe? A gente quer isso? Não. Então a gente vem aqui e faz um carinho na massa, olha, é um carinho, não é arrancar a massa, né? Não vamos lixar o negócio se passar na lixadeira elétrica, né? Tenho a dó da minha pessoa. Vem aqui, eu bati com o baúzinho aqui, demarrar ajudadinho nele, não tem problema. Vou plantar ele todinho aqui. Olha, é um carinho, tá fazendo barulho porque o áudio é alto, né? Mas é um carinho na peça. Tá bom? Quando você faz esse carinho, ela fica suave o toque e gostoso de pintar, que é o que a gente vai fazer hoje. Pintar extensio com massa, tá? A nossa técnica de hoje é essa. Vou voltar aqui, se eu conseguir voltar, né? Eu já fiz uma caca, tirei do lugar, já viu, né? Eu tirando do lugar depois pra voltar. Mas a gente volta, a gente é forte. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se tá tudo direitinho. Tá, vai ser assim. Tá, vamos lá. Vamos começar, vamos começar com a pintura, a pintura de baixo, que vai ser um aquarelado, tá? Oi, Amanda Fassarela. Oi, meu amor. Oi, Thelminha, linda. Dinadi Souza, Raquel Silva. Amores, quem não der oi, não fica tristinho com a professora, tá? Vão depois, lá no Messenger, quem não é meu amigo, só que não é meu amigo no Facebook, é que vai, lá no Messenger, solicitar minha amizade. Porque, o que acontece? Às vezes, tem muita gente, sabe aquela coisa assim, vendedor de pizza, vendedor, né? Vende pão, geleia, né? Parte bolo. Aí a gente adiciona. Só que eu quero ter, nesses 5 mil amigos, com o Facebook reduzido, e o Instagram, Ana.Vidal, já pode colocar lá, não sei quantos mil seguidores. Então, eu só quero, realmente, gente, ligado à pintura, no meu Face. Então, meninas, quem não é meu amigo, que gosta de ver minhas lives, que me segue, vai no Messenger, e solicita a minha amizade, pra eu colocar vocês, no grupo, para ver as lives sempre, tá? Vamos começar? Deixa eu pegar um pincel redondo, deixa eu ver se eu trouxe, pincel redondo. Eu vou fazer um aquarelado, em volta, aqui, tá? Da minha, caixa, tá? Em volta do meu estêncil. Eu quero um aquarelado. Vou escolher que cores. Vamos pensar aqui. Vamos pensar junto. Vou começar, eu posso adicionar, até depois, outras cores. Mas, nesse momento, eu vou estar colocando, esse tom aqui, que é, o pistache. Eu gosto muito do pistache. O pistache tem uma cara, de rosinha, de verdinho, né? E é o que a gente vai estar colocando aqui, tá? O pistache, de fundo. Vou colocar um azul, e um verde. Hoje, eu estou muito pastel, né? toda pastelada. Não sou eu, né? Se aqueles pratos tiver, eu não sou eu. Sou mulher colorida, mas hoje eu estou pistache. Vou colocar o nosso rosa antigo, e vou colocar um azul, ou um lilás, que chegou que tem aqui, para a gente aquarelar o fundo. O que acontece quando você aquarela o fundo? As suas florzinhas de massa, elas vão saltar para a gente estar pintando, tá? Deixa eu achar aqui. Eu vim para cá hoje, não trouxe nada, foi isso? O que eu tenho que fazer aqui? Vim olhar vocês? Esse aqui é qual? Acho que é o Hortense. Berinjel. Ah, vou colocar o berinjel. Berinjel também é uma cor bonita. Está aí, a cartela de cor pronta. Deixa eu botar aqui, para depois colocar a foto para vocês. Então está aqui, olha que cartela bonita toda, em tons pastéis. Tá? Oi, Heloísa Helena. Boa tarde, Jane Ferrari. Vamos chegando, compartilhando, dizendo de onde vocês são. Porque até hoje eu não sei. Oi, Célia Cristina. Agora, depois eu vou olhar no final, tá? Marcia Jaqueline, minha linda. Ah, essa eu já não posso deixar, né? De dar oi, não pode. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o nosso gel matizador. Está aqui. Pode ser com gel, pode ser com médium acrílico, só que o médium acrílico, ele tem uma secagem muito lenta. Então, eu vou usar o gel que fica mais fácil. Tá? Eu venho aqui, e vou começar com o tom de pistache. Vou fazer só o fundo. Tá? Muito assim, muito sem pretensão, gente. Se a gente não acertar muito a cor, sabe? Às vezes, ah, borrei o extenso. Não tem problema, tá? Porque a gente vai pintar esse extenso já já. O nome dessa técnica é pintura de extenso texturizado. Tá? Então, eu vou estar usando, deixa eu botar alto aqui para vocês verem. Tá? De uma forma que eu consiga. Agora eu vou um pouco, ó, do gel, tá? Com o nosso rosa antigo. Eu vou estar integrando todas essas cores aqui. Mas muito, 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 é, muito clarinho. Sabe quando você quer uma coisa clarinha? Se tiver muito escurinho, a gente more nosso pincel, vem aqui, se colocou, não colocou do seu agrado, a gente vem aqui, ó, com um pouquinho mais de gel e mescla uma cor na outra e é isso que eu quero, tá? Sofia, pega pra mim um pincel redondo, aquele mais compridinho, que deve estar lá na, na pica. Hoje, gente, eu derrubei o vidro de cola no porta-pincel e tô tentando puxar o porta-pincel. Falei assim, gente, o que aconteceu? Eu chumbei o porta-pincel? derrubei o vidro de cola, o porta-pincel ficou lá, né? A coisa tá bonita pro meu lado. Venho aqui, ó, agora eu vou no berinjela e vou colocando todas essas minhas cores de fundo. Olha, coloquei muito, quero até colocar muito mesmo pra vocês verem. Venho aqui na água, tá? Pego o gel e retiro um pouco do meu excesso. Não tem problema se passar pra cima do extenso. Já, já, a gente vai tá, ó. Traz pra mim, que eu pego. Você pode tá confundindo com o pituá. Eu tô com o pincel em língua de gato, né? É impossível. tem parecido um azulzinho, deve ter azulzinho aqui, um azulzinho aqui desse tipo. O azulzinho eu gosto dele. É pincel normalmente redondo pra fazer aquarelado, tá? mais maraquinho que você tiver. Opa, agora sim. Essa minha filha é rica, ela pega logo um pincel bom daqueles bons, ó. Esse aqui é o número oito, tá? É da queramica, adoro a queramica também. Tá bom, tá bom. Pode deixar pular aqui, agora já tá bom. Venho aqui, olha, com o gel a gente pode tá integrando essas cores e é o que a gente vai fazer, tá? Mesclando uma cor, olha, vou colocar um pouquinho desse berinjela pra cá e vou estar fazendo um aquarelado aqui, tá? Vou botar um pouquinho mais, tá? Aqui do pistache, venho aqui, coloco um pouquinho do rosa, tá? Eu quero que salte, o que que eu quero que salte aqui? O estêncil. Tem problema, tá caindo? Tá caindo, vocês vão dizer, ai, Ana, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, tá caindo. Tá bom? O nosso limite é até onde vai o estêncil, olha, pinção redonda, ele vai até aqui. Aí eu vou, ó, não tem nenhum segredo essa pintura. É misturar tudo? É mais ou menos isso, mistura tudo, bate um bolo e é o que a gente tá fazendo aqui, tá? Tô misturando o berinjela. Ai, 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 Gente, se eu contar pra vocês que eu não ia fazer nada disso, vocês vão dizer, essa professora não tá boa não. Eu ia fazer completamente diferente, tá? Ia colocar beige só no final, em volta, mas agora eu pensei, e por que não? E por que não? tá? Eu vou fazer uma mesclinha, um fundo todinho aquarelado com esses três tons, tá? Falei que ia ser, falei que ia ser o azul, botei um berinjela aqui e vamos embora, tá? Lógico que baú, meus amores, o negócio vai escorrer um pouquinho mais e a gente vai mesclando, vai mesclando, vai esfregando, quando eu falo mesclando, olha, eu vou mostrar desse lado daqui, olha, vou pegar o pistache, olha, vem aqui com o pistache, pincel redondo, tá? Mola o pincel, retira o excesso no meu paninho, vem um pouquinho aqui de gel, já meto aqui, olha, um pouquinho do nosso rosa antigo, tá? Vai ficar suave, suave, suave. Vou aproveitar que o meu pincel está com gel, já venho com berinjela, tá? Nessa integração que está aqui, olha, tá vendo? Ela vai formar um risco. Eu posso ter esse risco aqui? Não. Aí eu venho apagando ele, integrando uma cor na outra. Eu só consigo isso com o pincel redondo, tá? Um pouquinho de rosa e vamos embora. vai uma cor entrando na outra. Eu vou mostrar, inclusive, pra vocês, quando isso acontecer e vocês não gostarem, o que a gente faz? que essa semana eu vi muita gente na live de uma grande artesã com a dúvida sobre a veladura, né? Então, é o que a gente faz aqui nesse nesse trabalho quando a gente, olha, já está ficando tomando uma carinha, né? Está tomando uma carinha? Já começa a saltar ali o nosso extenso? Já começa. Vamos pro outro lado, enquanto esse seca, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. A outra forma de se fazer isso, eu venho com gel, eu hidrato, tá? Toda a peça, tem algumas pessoas que gostam até dessa forma, hidrata a peça toda com o gel, tá? Vamos mostrar algumas formas, tem vocês na casa de vocês, vocês testem aí. Eu testei algumas madeiras, quebrei outras e é assim que vai a vida. Tá? Coloca-se o gel e depois a gente vem, ó, com as tintas trabalhando. Essa é uma forma, tá? Vamos lá, integrando cor, vou virar pra mim, rosa antigo, se sentar. E Maria Lúcia Moura, boa tarde, Edna Gonçalves, amores, se eu não falar com vocês, depois eu dou um oi pra todo mundo que você já sabe que titi é educadinho. Ó, pistache. Tá? Quando? Aqui o ar-condicionado fica bem forte, quem sabe que eu tenho um sofo de calores. Sofo de calores é ótimo. Então, às vezes a tinta dá uma ressecada. Aí eu venho, pincel na água, pincel no gel e venho com a tinta, tá? Quando a tinta ressecar. Vamos lá, berinjela. Esse berinjela é um tom de lavanda, né, de hortência, com um pouquinho de azul country, né? Então ele forma essa cor aqui bem interessante, tá? Então, eu vou estar aqui mesclando uma cor na outra, pá, 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 tarará. O pessoal gosta do tarará, né? Aqui. Aqui no centro. E nessas horas que você pensa assim, ah, meu Deus do céu, fiz um extensio grande. Por isso que eu fiz um baúzinho bem pequenininho, gente. Isso dá pra fazer e fica lindo vocês fazerem um prato redondo pra colocar na parede. fica muito bonito. Aqui o que que tem? Gel, água e pincel redondo. O pincel redondo, ele espalha isso aqui, tá? Espalha essa tinta e consegue integrar da melhor maneira possível, tá? Vamos lá? Bom, todas as cores têm que aparecer, né? Agora eu vou no rosa antigo. Eu ontem vi a linda Tânia, Tânia Islas também fez essa técnica montando com o guardanapo, né? Guardanapo não, com o papel lindo que eu vi lá. Mas eu já tinha bolado esse, aí a gente vai, faz, né? Vamos embora. Já tá secando, tá? Se tá secando, escorrendo, a gente vai lá e mancha de novo, tá? Tá secando e a gente começa a ver, ó, um tom muito apastelado, tá? Aquarelado é lindo, né, Thelma? É só ter um bom pincel. Não é bom pincel, não, gente. Não é bom pincel caro, não. Tá? Edna Gonçalves. Linda, linda, linda essas meninas. Venham aqui, olha. Vou continuar aqui passando, porque a gente vai pintar o stencil, e vou aqui, tá? Olha, gel, tá aqui o gel, tá aqui a tinta e eu vou fazendo o meu matizado, tá? E assim vou eu. Tiro o excesso na água, limpo no paninho, venho aqui. Gente, uma saída assim, olha, errei tudo, digamos, né? Errei tudo, né? Digamos. Você vem com um paninho, um úmido, não é molhado, e você vem tirando, batidinhos, suaves batidinhos, tá? Não tem, não acertei. Tem, tipo assim, fiz capa e limpei, sabe? Ai, meu Deus, pode falar isso? Pois? Na sexta, sexta-feira pode tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, vou, tô botando aqui, olha, tô botando aqui o berinjela, mais perto da folhagem, porque eu quero um pouquinho de sombra, eu vou sombrear também, vou fazer várias coisas aqui, ainda, tá? Mas, por enquanto, eu tô preparando o meu fundo, pra pintar a massa, tá? Tem gente que já coloca a massa pintada, tal, eu vou ensinar vocês, quem não tem tu, vai tu mesmo. Então, a gente vai pintar a massa aqui, tá? Tô aqui, deixa eu ver, chegou uma hora que a gente não sabe nem onde a gente tá pintando, é isso mesmo? Vou aqui nos meios, boto um bom óculos, uma lupa, olha só, gente, o próprio pincel, já que a massa tá alta, o próprio pincel, como ele é redondo, ele faz um limite, sabe? Um limite, até onde você pode ir, e é isso que a gente vai, mesmo que a gente passe por cima, já já vou estar colocando aqui, o estêncil, e a gente vai dar uma mão de branco, já já, no que a gente fez de massa. Então, ah, errei tudo, passei por cima, não liga, tá? Porque você vai acertar, pelo sim ou pelo não, você vai acertar, tá? Olha, tô voltando ali, aquarelando cá, aquarelando a colar, aqui nos meios, eu virei um pouquinho pra mim, gente, porque não dá, né? Chegou uma hora, que quem não tá vendo, só deu, né? Olha, vamos lá, tá tudo com gel aqui, eu peguei, puxei a minha tinta, botei um pouquinho de gel, peguei o gel que tava aqui, misturei aqui no meio de cada um, e tô tirando desse meio, tá? Não estou tirando da tinta de cima, lembrem-se disso, se escorrer, vai lá e passa uma aguinha, tá? É isso, a vida, escorre, tira, escorre, tira, volta, e vamos lá. Deixa eu ver aqui, o que que tá me faltando, meu pincel só vai até ali mesmo, tarará aqui, tarará colar, agora eu vou ficar quietinha, que eu tenho que ver onde é que eu tô indo, se não eu vou demais, não sei onde vou, aqui, tem uma folhinha, Ana, posso pintar tudo por cima da massa? Porque eu não enxergo direito, eu perei com a parada, pode, tranquilo, tá? eu que tô indo aqui aos poucos, pintando aqui, mas você pode pintar tudo, depois você vir com o estêncil e bater em branco, tá? Só quero que todas as minhas cores que estão aqui, aconteçam que já já, a gente vai voltar aqui com o estêncil, com o estêncil aqui, tá? Essas cores ficaram legais, né? Quando se coloca demais, vem aqui e retira-se o excesso, e dá uma suave batidinha, tá? Não tem erro isso, gente, aquarelado é isso, é erro, pincel redondo, e vamos embora, tá? Fui, 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 deixa eu ver se tem mais aqui alguma, aqui, em volta, tá? Tô pintando aqui, mas eu tô pintando aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui do lado de vocês, vocês devem ter vendo só os escurritos, deixa eu deixar secar um pouquinho, isso aqui não tem como vocês pegarem o secador de cabelo, tá? Fofo, ou o soprador até dá, mas gente, seca normalmente, tá? Porque o que acontece? Principalmente, eu vou secar com o soprador, principalmente o secador, na hora que você joga o secador, ele espalha a tinta, até tem uma técnica em tela, que a gente faz isso, a gente coloca pontinhos com a espátula, de tinta acrílica aguada, e vai fazendo caminhos, um por cima dos outros, com o secador de cabelo, não é o nosso objetivo, pintura aquarelada, vem aqui pro lado, a gente fala de tudo, né? Fala do negócio aquarelado, depois fala do outro, e assim vai, é isso, faz de um tudo, bola de tela, aqui eu tô passando, olha, bem rentezinho, aqui, tá? Tá tudo com o geomatizador, nosso geomédio, que eu sou viciada em geomédio, adoro uma sombra, vocês sabem disso, já já vou sombrear tudo, vou envelhecer, venho pra cá, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, quem tem dificuldade com aquarela, olha, coloca um pouquinho aqui, vamos lá, vamos no frigir dos ovos, né? Coloca um pouquinho de outra cor, lava o pincel, coloca um pouquinho do nosso pistache, tá? Vem aqui, molha, aqui, e se quiser, mexe isso tudinho, com o gel, médio, tá? É isso daqui, isso aqui tem segredo, gente, quase aquela pintura orgânica, né? Mais ou menos, só que não, né? Vem aqui, e vai mesclando com todo mundo, olha, vai, aí eu quero menos, eu venho com o pincel, olha, molho ele, retiro o meu excesso no paninho, e tiro, achei que ficou muito, e assim vai, não tem segredo, isso aqui, ah, porque o meu mesclado ficou, não sei o que, é misturar todo mundo, sabe quando você bota todo mundo na batedeira? Mais ou menos isso, se escorrer, a gente vem aqui e salva, escorrer, é isso, não tem segredo, é um grande, manchadinho, fofo, tá? Já, já a gente vai, estar, é, fazendo, o nosso sombreado, aqui, tá? Deixa eu ver onde eu achei que tinha mais, foi, 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 onde estiver escorrendo, a gente salva, né? Deixa eu ver se escorri por aqui, escorri não, tô escorrida, foi, tá? É isso, tá? Dá pra ver? Deixa eu tirar daqui, sempre boto tinta pra caramba, né? Fico doida com isso, fico doida, 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 olha aqui, é isso que tá aqui, dá pra ver? Tá dando pra vocês verem? Oi, Salete, oi meu amor, Eliane Nupi, os seus lindos, lindos moldes de biscuit, Elenice Moura, Salete, boa tarde, depois eu fico me vendo no YouTube, Cláudia Gonçalves, só falando oi, 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 nesse caso aqui, eu posso jogar um soprador, aí vocês vão perguntar, nossa, você forrou com EVA, e vai jogar um soprador, aí vai derreter tudo, não vai, porque eu coloquei no EVA, três demãos de base acrílica, não precisa prime, precisa de base acrílica, posso passar o prime? Posso passar o prime, mas a base acrílica já faz aí, o isolamento do EVA, o Tibora, deixa eu ver que dá uma burrada, e não dou muito, a gente faz isso, só, se tiver escorrendo, porque isso é um baú, né gente, se é um baú, ele vai tender a escorrer, né, ó, escorreu, vai, dá uma dedadinha, o canal do YouTube tá aí, vão lá, assinem, curtam, então façam comentários, mandem beijinhos, é o aquarelado mais fácil da vida, gente, não tem coisa mais fácil que esse aquarelado, não tem técnica, não tem nada, tem uma grande, uma grande mesclada aqui, tá, até aqui que tá escorrendo, deixa eu mostrar pra vocês, ó, começou a escorrer, né, o que que você faz? Pega o pincel, que você tava usando, ó, e faz isso daqui, apaga a escorrida, né, tem segredo, gente, tem segredo, pintura aquarelada, o pincelado, não tem, tá, tá bom, vou pegar aqui, tô com soprador, estou com soprador, por isso, não vou, é, empurrar as tintas, e criar caminhos, porque uma diferença, é você estar com o ar quente, e outra coisa, é você estar com o secador de cabelo, fazendo isso, né, assoprando, vai voar, vai voar a tinta também, né, tá bom, não vai enrugar o EVA, não vai enrugar absolutamente nada, o que vai acontecer, é que talvez, demore um pouquinho mais a secagem, por conta do que? Que a gente tá aqui, com, é, o gel matizador, né, eu como não sei, que eu vou fazer embaixo, que eu tô em dúvida, que vocês pensam, que só vocês têm dúvidas, é, enquanto seca, vamos bater papo, gente, enquanto seca, a gente bate, um papinho gostoso, e aí, a Sofia, coloca pra gente, o stencil, olha só, eu tô no maior dúvida, se vocês vão me ajudar, será que eu vou, vou aceitar a ajuda? Vou sim, eu tô em dúvida, se eu depois, coloco várias estampas, do próprio stencil, do próprio stencil, ou, agora que vai ser o problema, quando a pessoa vê no stencil, eu coloco esse, com perolinha, que eu acho fofo, olha esse, gente, olha esse, esse aqui, opa, deixa eu ver, um 949, pequenininho, né, mas ele dá pra minha caixinha, e boto perolinha, uma de cada cor, né, ou, eu venho aqui, e coloco, um listrado, que eu acho que eu estou, meio para isso, um de cada cor, tanto do berinjela, tanto do não sei o que, tanto do não sei o que, ou se bota esse por baixo, esse por cima, enfim, aguardem cenas dos próximos capítulos, que eu estou, com muitas dúvidas, porque eu estou fazendo o projeto, junto com vocês, e se eu estou fazendo junto com vocês, eu acabo, me perdendo, obrigada, meu amor, será que tem café, para mãe, um negócio assim, bom, um negócio gotoso, mais ou menos, aqui, gente, agora, depois de tudo, muito bonitinho, muito bonitinho, já está aqui, o foco, vocês estão vendo, que o meu extenso, foi complicado, de estar colocando, na volta, como é que eu fiz, eu vim aqui, sem nada, gente, mas, na casa de vocês, botem spray, bacaninha, ou uma cola permanente, em alguns pontos, para segurar o extenso, já que é um baú, eu vim aqui na mãozona, passei aqui um pouquinho, depois desci, e fiz lá embaixo, tá, é o que eu vou fazer agora, eu vim aqui, com a tinta branca, vou voltar, com a minha tinta branca, porque eu perdi, um pouquinho, de algumas cores, e onde que eu vou parar a tinta branca, a pergunta aqui não, que tá, a tinta branca, tá por aqui, branca, foi, isso aqui, a gente bota assim, quem nunca, bota assim, para segurar, para o negócio não dar, eu, 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 vou pegar um outro, pratito, um pratito pequenininho, amarelo, para vocês verem a tinta branca aqui, para vocês enlouquecerem junto comigo, lindo e delicado, primeiro, o que você achou, Márcia, a Márcia, é aquelas, aquelas pessoas, que fazem a, a peça bem delicada, e essa peça está bem, delicadinha, né Márcia, eu estou na maior dúvida, por isso que eu quero fazer, primeira construção, do comecinho, né, da parte de cima, para ver, como é que eu faço, a parte de baixo, porque, o que acontece, gente, menos é mais, isso é uma das regras, básicas, né, que você tem, às vezes a gente, menos é menos, e mais é mais, né, bota bastante coisa, às vezes a gente está com uma tendência, de colocar um monte de pendulicalho, e a gente coloca, só que, no caso, o extenso de massa, vai ser pintado, então, se a gente colocar, muita coisa, muita informação, na nossa peça, ela não, ela perde o tema, e o tema dela, é ser delicado, que é o que a gente, vai fazer agora, tá, vem aqui, vou umedecer, meu pincel, e quando eu umedeço, o pincel, meus amores, eu pego, e torço, tá, torço o pelinho aqui, e retiro, deixa eu mostrar isso para vocês, eu venho aqui, e dou uma torcida, tá, uma quantidade de água, depois daí, eu venho para a minha toalha, e faço isso daqui, ah, eu vou acabar com o pincel, não vai, porque virá ela redonda, então, quanto mais libertinho assim, melhor ele é, para a pintura em extensio, tá, o primeiro, Márcio, tá bom, Eliane, vem aqui, pronto, agora, eu vou pegar o meu branquinho aqui, tá, pouquinho, retiro o excesso, e vou pintar de novo, eu posicionei aqui, mas eu vou retirar já já, depois eu volto, tá, eu só vou voltar, com o branco da minha massa, tá, então, alguns lugares eu passei, e só vou nos lugares que eu passei, gente, eu não vou em todos não, porque a massa branquinha, dá um batidinho, uma suavidade, eu passei em tudo, foi isso, ultrapassei todo mundo, foi, meti o pé aqui na jaca, é bom a gente meter o pé na jaca, de vez em quando, porque a ideia que as pessoas fazem, é que a gente nunca erra, né, e errar faz parte do ser humano, às vezes a gente mete o pé na jaca e erra mesmo, depois vai lá, pega um formão, retira todo o excesso de massa que fez, e começa tudo de novo, tá, então, não pensem que a gente não erra, vem pra cá, vou aqui, vou continuar como continuei, vem aqui, dá uma continuadinha, fui pra cá, e vim embora, tá, vou secar, nessa posição aqui, aí vocês vão dizer, poxa, você vai secar com acetato, vou, é um, é um, soprador, é um soprador, vai derreter meu acetato, pode sim, se você ficar assim, vendo a live da Ana Cristina, esquecendo o soprador aqui, mas se você fizer isso aqui, ó, lógico, esse aqui não é um soprador industrial, né, então a gente faz esse movimento, com secador, com soprador, com tudo, a gente pode fazer isso aqui, tá, e não vai estragar o seu estende, tá, pronto, vamos ver aqui, tá bonito, agora, vamos começar a pintura com estêncio, né, então vamos lá, eu vou usar, deixa eu ver o que eu botei aqui, já botei a pituar aqui dentro, faz isso, ó, tranquilamente, vou pegar o mesmo pituar, e vou começar, deixa eu tirar essa aqui, que fica feio, né, a gente, dando aula com duas fitas crepes, aí a pessoa abre o YouTube, vê duas fitas, a pessoa tá dodói, né, mas com a mão, Márcia Magalhães, oi, 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 boa tarde, meu amor, chega de me dizendo de onde vocês são, Márcia Magalhães, tem que chegar e me dizendo, tá, venho aqui, me vou usar, aqui no centro, acho que eu vou continuar com o rosa antigo, como eu tava, vou puxar, deixa eu colocar um papelzinho aqui, que agora eu vou pintar extensio, e eu gosto de pintar, eu não tenho aquele rolinho com toalhinha, que achei que é tosse, né, rolinho de toalhinha, mas a gente faz, dá uma dobradura assim, assim, no papel, e fica bonitinho, né, deixa eu prender aqui, deixa eu limpar a área, que o negócio não tá bonito não, deixa eu limpar aqui, vocês merecem uma, tudo limpinho, né, amores, merece tudo limpinho aqui, tudo bonitinho, deixa eu colocar aqui, eu acho que eu vou colocar aqui as tintas, pra vocês verem, que é o berinjela, que eu usei, o nosso verde pistache, e o nosso rosa antigo, que aí, a gente vai vendo as cores que foram usadas, né, agora eu vou começar, já deu tempo de secar, eu venho aqui encaixando, direitinho, mas, só que não, né, e venho pintando essa massa, então eu vou no centro aqui, ó, eu vou no centro, o centro de todas as minhas florzinhas, eu venho com rosa antigo, vou pintar, tá, venho aqui nesse miolinho, rosa antigo aqui também, tá, ó, todas, deixa eu virar pra vocês, se sair do lugar a gente volta, tá, os miolinhos todos com rosa antigo, saem do lugar, não tem problema, deixa eu voltar direito, massa é fácil de voltar pro lugar, né, quando não tem com massa, que é mais complicado, agora, deixa eu voltar aqui, botar rosa mais um pouquinho aqui, aqui já que eu tirei do lugar, andei sapecando pra cá, sapecando pra lá, deixa eu ver o que eu fiz aqui, né, mesmo, ó, aqui, aqui, fui, 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 tá, venho aqui, volta aqui, que isso é um baú, né, segura aqui, meu filho, não quero ter o menor paciência de passar spray, gente, até porque eu acabei de estar passando, o nosso aquarelado com gel, tá, então, a cola permanente, ou spray, pra grudar o extenso, é perigosíssimo aqui, né, vai arrancar a pintura toda, eu vou ver aqui agora, com um pãozinho, deixa eu ver, vou colocar, acho que um burgundizinho, um vermelho, um burgundi, um púrpura, vamos para o púrpura, vou pegar o púrpura, vou colocar pouquinho, dessa vez é pouquinho, hein, gente, pelo amor de Deus, que eu tô uma vergonha de gaçadeira de tinta, vou botar ela aqui, pra gente não se perder, tá, deixa eu botar aqui, eu retiro o excesso sempre no meu papelzinho, né, venho aqui, retiro, e vou de novo, batendo aqui, bem no centrinho, ó, bem no centrinho, bem no centrinho, tem mais alguma florzinha? Tem florzinha aí, gente, que eu não tô vendo? Vocês tão vendo florzinha? Vem aqui, no centrinho, tá? As folhinhas eu vou fazer verde, vamos dar uma olhada, se tá ficando mal menos? Hum, tá ficando mal menos bonito, hein? Hum, vem pra cá, e vou jogar um pouquinho mais de escuro, então, vou vir aqui, deixa eu ver se eu tenho um marrom bem escurinho, eu vou misturar, sabe o que eu vou misturar? Vou misturar um burgundy, com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de preto, tá? Por que que eu quero uma coisinha assim, um vinho escuro? Tá furado? Não, não tá furado, a gente fura, pronto, aqueles pauzinhos, né? Pauzinho de sashimi, Pauzinho de churro, como é que é o nome daquilo? De queijo de coalho, eu só guardo pra isso, né? Então, vamos lá, esse, esse tá bonito, tá furando que nem a minha cara, né? Tá sendo a tampinha? Já já vou achar um, gente, se eu não tenho um, a gente grita, grita pro filho, né? Cadê, minha filha, negocinho do churrasco, que isso tá, tá difícil de arrancar, pega um pra mim, aquele dali, o mais fininho, aquele preto, tá vendo aí, pretinho aqui, com ponta, tem que ter ponta, se não tiver ponta, eu não consigo abrir, pronto, foi, né? Serve pra isso, de churrasco, deixa eu jogar aqui na água, pronto, deixa eu misturar um pouquinho, o burgundy, com esse preto, agora sim, toda vez que eu tô, gente, eu tô com o mesmo pincel desde que comecei, tá? Vem aqui na água, retira o excesso, tá? Limpo, limpo, o pincel, e vem misturar um pouquinho do burgundy com preto, ele vai fazer, um tom de vinho bem escuro, tá? Que é o que eu preciso, a gente vem aqui, retira bem o excesso, e o que eu preciso só, pra bater esse miolinho, eu preciso desse tom mais escuro, tá? Vem aqui só um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais escuro, tá? Pronto, consegui o tom que eu queria, bem escurinho, tá? Depois eu vou dar uma clareada nele, venho, limpo, com o meu, pincelzinho, eu tô numa balança, que bonita, que eu não tô, o, o tanquinho tá bem longe de mim, e eu tô fazendo furro do onço, eu não tô conseguindo acessar ele, pronto, agora eu consigo, vocês estão arrumadinhas aí? Ih, já entrou, já foi lá pra baixo, Oi, Regina Bastos, ah, que bom, meu amor, que bom, que bom, isso aí, cuidando da saúde, em primeiro lugar, a gente tá sempre se cuidando, né? Isso, mais ou menos, é pouco, né? Obrigada, Regina, pareça mais, eu gosto quando você tá por aqui, viu? Usa o agulhão, o agulhão tá lá dentro da pasta de flores, que eu tô preparando uma aula só de flores de escrepe, pro pessoal do clube, então o agulhão tá lá dentro, Márcia, tá longe, olha, tô aqui, ó, só assim, agora, eu vou pegar, e vou fazer um pouquinho das mesmas cores aqui, olha só, eu vou pegar o branco, tá? Eu vou pegar um pouquinho do branco, cadê o branquinho? Tá aqui, tá? Eu vou jogar esse branco agora, retirando aqui, olha, o que eu tô fazendo assim? Espalhando um pouco a tinta, e vou varrer as minhas pétalas, pra dentro de todo esse rosa que eu coloquei aqui, tá? Só nas pétalas, e elas estão úmidas, né? Lembrando que eu tô só nas pétalas, jogando e varrendo pra dentro, tá? Quando eu jogar, por que você tá fazendo isso, Ana? Pra integrar um pouquinho dessa cor que tá por baixo, que é o nosso burgandinho, tá? Aqui, bateu um pouquinho de preto, a gente vai dar uma batidinha aqui, que ficou preto, né? Integrei um pouco. Enquanto está úmido, eu vou vir aqui, vou pegar um pouquinho do nosso amarelo. Ai, Ana, vai ficar cheguei? Não vai porque a gente vai passar só nas bordas, tá? Lembrando que a gente tem três cores por baixo que são aquareladas. Então, a gente não vai fazer uma coisa muito amarela, tá? Estou retirando aqui o excesso. Vou só nas pontas, enquanto está úmido, tá? Só nas minhas pontas, tá? Posso até bater na pontinha só. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Pegando um pouquinho de amarelo, retirando o excesso, vem aqui. Enquanto está úmido, posso fazer essa brincadeira aqui, tá? Varro pra dentro e bato a ponta. Varro pra dentro e bato a ponta. É isso que eu estou fazendo, tá? Mesma coisa aqui. Varro pra dentro e bato a ponta. Quando eu varro pra dentro, ficam uns veinhos naquele tom de burgundi. Isso faz a flor ficar bem interessante. Agora, vou até bater um pouquinho mais nas pontas. Ó. Mais em cada pontinha da massa. Lembrando que isso é uma massa. Só na pontinha. Vou secar. Deixa eu só mostrar pra vocês como é que está ficando. Ó. Eu também, né? Vê aqui. Hum, está ficando bonito. Ok. Venho aqui. Vou lavar meu pincel. Agora, vou passar branco por cima pra toda essa pintura ficar mais apagada e ficar com esse tom aquarelado aí que a gente quer. Tá? Vou esperar secar um pouco e vou pras folhas enquanto isso. Que aí já seca e a gente pode fazer uma luz seca aí com o branco, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um verde. Esse aqui é o verde. Esse verde eu adoro, gente. Esse é o verde seco, gente. Olha que cor bonita isso com uma caixa. Adoro esse verde. Esse verde com marrom, verde com rosa, verde com preto. Ele é muito bonito. Vou colocar só um pouquinho aqui. Tem um café que eu nem vi. Ó. As cores estão por aqui, gente. Deixa eu limpar um pouco a bagunça que isso me incomoda quando eu faço bagunça. Não tem aquelas câmeras de cima. Câmera de ladinho mesmo. Mas dá pra vocês acompanharem, né? Oi, Moniquinha. Moniquinha, coloca aqui o seu horário de live. Mônica também dá lives. Acho que é terça-feira, né, Moniquinha? Agora eu venho aqui com o nosso verde seco. Retiro o excesso e vou pra folhagem, tá? Só o que é folhagem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ter que virar, gente, pra mim, porque senão quem não vê sou eu, né? Aqui, pronto. Eu vou em toda a minha folhagem, inclusive nos caulesinhos. Vou nela toda. Vou virar pra cá. E vou colocar ainda, meu Deus, esse fio aqui em cima da massa, tá? A massa tem que estar bem lisinha, gente. A minha não ficou muito lisinha, mas o efeito no final fica bacana. Só quem vê os eu são a gente, né? Só somos nós. As pessoas olham e falam assim, ah, uau, tá lindo. Mas a gente achou que tava faltando isso, faltando aquilo, né? Pronto, pronto, pronto. Aqui andou um pouquinho, tá? Já pintei aqui com verde seco. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um verde mais escuro pras pontas, pra causar aqui um sombreamento maior na minha ponta da minha folha, enquanto isso estou secando minhas flores que estão aqui amarelas. Mostro pra vocês o que tá acontecendo por aqui, tá? Volta. Vou lá. Vou deixar um pouquinho de molho, vou pegar um outro pincel, tô com quatro, tá, meninas? O número quatro. Vou pegar o pincel, eu acho que é um outro quatro, se não me engano. Tá? Vou pegar um quatro seco e vou fazer uma luz seca, tá? Luz seca, pincel seco. Às vezes, a gente dá uma luz com o pincel umedecido, mas aí tem que ter muita, muita, muita pouca água. No caso daqui, eu preciso de ele estar bem sequinho, tá? Venho aqui, olha, espalho o meu branco, tá? Eu normalmente gosto de um paninho escuro, porque o papel branco não dá pra gente ver a quantidade de luz seca. Então, venho aqui, olha, acho que vocês estão vendo, não? Retiro aqui o branquinho vem de novo, retiro aqui o branquinho e vejo onde que eu consigo aqui. Agora, eu vou integrar esse amarelo, olha, inclusive, tá? Na parte que eu dei de burgundy e mais escuro. Pra fazer o quê? essa luz ela ficar numa nuance mais aquarelada. Olha a diferença daqui pra cá, olha. Eu quero que fique leve, tá? É o que a gente vai fazer aqui em todos. Deixa eu colocar até um pouquinho mais de branco. aqui. Eita, eita, que tinta acrílica, ela é, o pigmento é excelente, né? Tava presinho um pouco aqui, aí, às vezes, vem demais, né? Só quero um pouquinho. Linha até excelente da cor fixe, né? Uma, uma mãozinha assim, ó, sem nada já tá bom, né? Tá? Agora, eu vou retirar o excesso aqui e venho de novo. Vai ficar, sabe o quê? Um, amarelo pele, uma coisinha assim, bem, bem com nuance mais tranquila, que é o que eu quero. eu estou passando inclusive no burgandia, tá? Deixa eu pegar mais aqui. Então, eu tô passando inclusive no miolinho que tava ali, deixa eu pegar um pouquinho mais de branco, no miolo que eu dei de burgandia ali com preto, tá? Tá? bem leve, bem varrendo pra dentro, nunca é pra fora, é de fora pra dentro. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, retirar, tá? As folhas aqui eu vou agora, deixa eu ver como é que tá, hum, agora foi. Eu vou pegar o mesmo, o outro pincel, vou deixar de molho esse. Tem vários tons aqui, tá? E vou no escurinho, deixa eu ver se eu tenho verde escuro, se eu não tiver verde escuro, a gente pode pegar uma pintura aqui, uma uma tinta PVA, tá? Deixa eu achar uma verde escura aqui, essa azul piqueza, deixa eu ver se eu achou aqui, um verdezinho, aqui não dá pra ver, né, gente? Debaixo da mesa, no esconderijo de tinta, chegou uma hora que a gente não vê. Vou pegar isso aqui que eu usei na placa da semana passada. Oi, Suzy, Massafeli, tudo bom, meu amor? Ana Sólio, boa tarde. Depois vocês dêem uma olhadinha que essa é uma pintura bem interessante. É uma pintura sobre massa, né? Vem aqui, vou retirar o meu excesso aqui de verde, agora eu preciso que esteja pouco, e venho só nas pontinhas, ó, batendo assim, a minha folhinha é muito pequenininha, só nas pontinhas da folha, tá? Todas as folhas, só na pontinha, tá? Só tô batendo, gente, deixa eu virar pra vocês, que às vezes não dá pra ver, olha, eu venho pra cá e venho, olha, só batendo e varrendo aqui, ó, só na pontinha do verde seco, tá? Vou fazendo isso em toda a minha folhagem. Deixa eu ver aqui. Isso aí, tá ficando direitinho, tá ficando direitinho, tá? Deixa eu voltar pra cá, enquadrando, deixa eu ver como é que tá isso, tá ficando, tá ficando, tá ficando, tararã, pinta a bolinha, agora que eu tô com o tom também aquarelado, eu vou pegar, o nosso burgandie, que era o nosso começo, tá? Aqui, ele tá aqui, tá? Vou retirar o excesso muito e eu vou dar uma rosada só nas pontas, tá? Aqui, nas pontas, tá? Depois eu vou botar com o branco pra suavizar isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Ah, agora se tá ficando. E depois, é assim, a pintura, a gente bota um pouquinho e vai retirando, bota um pouquinho e vai retirando, pra integrar essa cor. Aqui, só nas pontinhas, tá? eu tô aqui só com o nosso burgandie, tá? Só na pontinha. Então, eu consigo aqui, você que tá uma confusão aqui no estêncil, chega uma hora que a gente meio que não consegue ver, mas tem o amarelo e tem o nosso burgandie, com o escuro e tem o branco. agora, eu vou secar isso com o secador, passar a luz branca e vamos com a pinta-bolinha do centro, tá? Vou voltar com o branco aqui pra suavizar. Luz seca, pegar o branquinho, pincel seco, agora a gente vai suavizar esse excesso aqui, tá? Uma suavizada em cada pétala. deixa secar mais um pouco, né? Deixa secar mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pouquinho desse. Vem no toalhinho, deixa eu tirar um pouco do branco, tira o excesso aqui no paninho e vamos integrar aqui um pouquinho. Vou botar batendo pra suavizar um pouco o púrpura. Tô batendo só no centro, tá, gente? Tô batendo aqui só no centro da minha pétala, tá? Pra suavizar um pouquinho. aí eu faço um pouquinho de degradê, né? Porque na ponta tá púrpura, tem amarelo aqui, todas as cores têm que aparecer, tá? Deixa eu ver se isso é finir. A gente levanta aqui, vai dar uma olhadinha e pronto. Está pintada a nossa massa aqui, toda aquarelada, tá? Vou secar e vou fazer um pouco da sombra com o pincel pituá pequenininho. Que agora a gente vai fazer isso dar uma destacada aqui, tá? Vamos secar. Vamos secar e ter o pulinho do gato, o pulinho do gato que vai ser um pouquinho de metal aqui branca. Tem o pulinho do gato. Tá todo mundo por aí? Ficou show, Márcia? Vai ficar mais bonito ainda agora já já. Vou jogar um pouquinho agora de mão livre de branco puro. Deixa eu pegar aqui uma cançãozinha. Deixa eu pegar esse aqui. Tem alguns pincéis, gente, tá lavado com a minha cara de quem lavou. aí o pincel fica como? Deixa eu pegar um pouquinho de branco aqui. Gente, eu boto o ar-condicionado tão forte que nem eu tô me aguentando. Ah, vamos embora. Vou voltar aqui com um pouco do branco e vou metalizar um pouco essa florzinha, tá? Que a gente gosta de um brilho, tá faltando glamour, né? Vou ver aqui, olha, só no centro da minha flor um pouquinho de branco só no centrinho faltou aqui um pouco e eu vou dar uma metalizada já já nela e uma sombra, né? Pra ela se destacar, né? Pronto. Eu venho aqui, eu vou dar uma secada de novo. Vou pegar uma bolinha pra gente fazer o nosso miolo aqui. isso aqui, tá? Todo manchadinho, vocês conseguem ver o manchadinho direitinho e eu vou fazer agora o metalizado com deixa eu pegar aqui o nosso metal porcelana que eu gosto. Vou jogar um metalzinho aqui. porcelana vamos jogar um brilho né? Que a gente merece um brilhozinho vamos jogar um brilhozinho em cima um pouquinho do metal porcelana que é esse daqui tá? Márcia Márcia Maller Oi querida boa tarde vou jogar um pouquinho de metal aqui no centro pode ser com extensio gente pode ser com extensio eu que tô jogando aqui a mão livre mas pode ser voltar aqui com extensio e jogar tá? pouquinho de metal só nas pétalas quero que vocês vejam não sei se vocês vão conseguir ver aqui o efeito que isso tá olha o efeito que dá de carinha de metal tá? Agora agora a gente vai fazer uma coisinha que eu não sei se vocês conhecem que a gente vai pegar aqui por cima desse manchado a gente vai ver aqui com o metal deixa eu pegar aqui mas eu acho que eu vou por cima depois né? fazer a sombra primeiro depois eu vou metalizar o nosso aquarelado tá? eu vou ver aqui com o pincel deixa eu ver o chanfrado o chanfrado muita gente não sabe mexer com chanfrado né meninas? então eu vou pegar o pitoar pequenininho esse pequenininho ele é bom pra isso só que eu só tô com um grandão na mesa Sofia tem como você pegar o pitoar que é esse pequenininho eu tenho um aqui ó tem um aqui eu achei aqui um pitoar pequenininho a gente vai pegar uma cor não pode ser uma cor muito gritante vou pegar o tabaco pra gente fazer uma sombra aqui um médio um tabaco tá? tem o peroba que é lindo mas eu vou pegar o tabaco tô procurando como a gente acha black verde deixa eu achar ele aqui uma roda e uma roda também é legal pra gente fazer uma sombra aqui né? deixa eu colocar aqui um pouquinho de uma roda vou tirar essa bagunça daqui vocês já viram as tintas vamos organizar essa bagunça botar pra cá eu peguei o médium mahogany pra gente começar a fazer uma sombra então vem aqui olha trabalha esse gel e vai vir fazendo a sombra aqui em volta tá? em volta é gente eu vou ter que meter um um chanfrado aqui porque eu gosto é o pequenininho vocês vão me matar mas eu vou jogar o chanfrado já já aqui tem o chanfrado menorzinho não adianta a pessoa tá acostumada com uma sombra ela quer botar uma sombra eu vou botar essa sombra em alguns lugares tá? deixa eu botar pra cá vem aqui só com a pontinha tá? e vou segura com o dedo e vem contornando tá? só a flor na hora que você contorna você pega um pincel mope ou qualquer pincel que é assim arredondado massinho e vai batendo a sua sombra tá? pra ela ir ficando mais leve tá? que as vezes a gente passa assim olha fica arriscadinho né? arriscadinho você vem e suaviza a sombra com o mope e é o que a gente vai fazer agora em alguns pontos eu só vou fazer na minha florzinha tá? vou botar aqui colocando a sombra e suavizando pra fora tá? mesmo é só a pontinha gente a gente só tá usando por isso que eu peguei em vez do pituar peguei aqui o chanfrado que é mais fácil de a gente chegar aqui nos cantinhos do que pegar o pincel pituar né gente? fica mais fácil esse daqui tá? e vem suavizando com o mope tá? já dá uma outra carinha já dá uma carinha de pintura tá? vem aqui são só três florzinhas então é rápido olha venho aqui faço a minha sombrinha aqui em volta e dou uma suavizada com o pote pode ser o tabaco peguei o marrógani tá batendo aqui a florzinha ela tá bem brilhante gente queria que vocês vissem como é que ela tá com brilho aqui não sei se vocês conseguem ver o brilhozinho do da metálica né? vai só suavizando a sombra ele é um gel tem um retardador de secagem tudo que a gente viu que não deu pra preencher a gente vai com esse pincel só com a pontinha dele tá? vou passar um pouquinho aqui mais só com a pontinha olha vou vir nesse a massa é o nosso limite tá? faço um risquinho em toda a volta aqui ó todo um riscozinho aqui com a pontinha do meu pincel chanfrado e dou uma batida com o mope serve aqueles pincéis de blush gente na casa de maquiagem tem vários aliás as artesãs agora todas estão acionando as lojas de maquiagem então tem muita coisa legal aí pra gente lá os pincéis liner pra unhas são excelentes olha só tô envolvendo aqui e sombreando tá? envolvi 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 já já eu vou botar aqui um branquinho na minha pétala tudo que eu ver que eu não preenchi tá em volta das folhas não preenchi gente essa pintura é uma pintura que a gente faz rapidinho olha toda parte que a gente viu que faltou o aquarelado a gente preenche com ou tabaco ou nogueira tá? a gente com a pontinha tô ó pincel em pé não tem segredo isso daqui ó vem aqui passei a sombra move pronto viver comprido vem pra cá aqui tá faltando eu vou dar mais ênfase realmente é nas pétalas das flores tá? agora eu vou sombrear todo mundo posso dar uma segunda de mão se quiser tá? venho com a pontinha eu sempre faço isso gente venho com a pontinha aqui olha e dou uma envelhecida em tudo aqui tá? mesma coisa pontinha ó pontinha 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 vou de um lado ao outro e posso suavizar também com o mop a minha sombra tá? e o que eu vou fazer agora vou tá passando sombra em todo mundo pra minha flor saltar olha como tá ficando bacana ainda vou voltar com mais com um linerzinho aqui branco já já tá? e com penta bolinha pra fazer os miolos fazer os miolos gente ó vem aqui bate mesma coisa aqui em cima deixa eu passar já já esse marrogane é bonito porque ele faz às vezes de um envelhecimento sem muito sem muita coisa escura bonito ele vem aqui suaveza ele tá todo envelhecidinho e penta o nobre tá? agora deixa eu ver se pentei aqui todo também aqui embaixo cadê o cadê o gel até aqui falta um pouquinho deixa eu botar mais um pouquinho de envelhecido vou pegar um linerzinho já já um penta bolinha pra gente colocar nas nossas florzinhas tá? eu venho aqui deixa eu ver onde tá faltando aqui ó vou colocar aqui dentro do lado vamos colocar aqui do outro tá? e suavizar toda essa estrutura aqui vamos com o liner vamos com o penta bolinha vamos-te embora deixa eu ver meninas tá todo mundo aí? Lenice Moura ih, tá o borogodó não tá bom não o negócio não tá bom não quando tá borogodó quando tá borogodó não tá bom deixa eu pegar aqui esse vou pegar um linerzinho agora deixa eu achar o que eu gosto aqui não, esse aqui não é liner deixa eu procurar aqui o que eu gosto esse aqui vou pegar esse aqui de unha ou esse esse aqui é bom 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1 tá? vou pegar minha tinta branca deixa eu fechar aqui deixa eu ter um pouquinho mais de tinta vou dar uma aguada tá? com a tinta branca e eu vou fazer só umas linhazinhas ó aqui ó aqui no centro tá? só pra dar um pouquinho de luz não sei se eu consigo se eu tô conseguindo mostrar pra vocês como isso tá bonitinho aqui não sei se dá pra vocês verem daí porque quando é muito aquarelado chega uma hora que a câmera não sei se aparece a imagem tá boa aí pra vocês Sofia? ó só liner só tô com liner aqui varrendo de dentro pra fora tá? tá aguardinho e de dentro pra fora aqui a mesma coisa tá? vamos com o pinta bolinho já fizemos o envelhecimento olha olha como tá interessante não sei se dá pra ver aí eu venho aqui acho que eu vou bater aqui porque achei ele bem branquinho aqui agora deixa eu passar deixa eu fazer um manchadinho embaixo também eu vou tá fazendo aqui em toda a caixa na parte de baixo aqui tá? eu vou pegar o nosso metal uma aguada com metal no manchado pra esse manchado que tá aqui ele também ficar aquarelado então o que que eu faço? eu venho aqui já não tem mais pratinho deixa eu arrumar um outro prato aqui eu venho aqui retiro o meu metal aqui olha venho aqui pego um pouco do porcelana tá? venho aqui tá? misturo com um pouquinho do gel tá? vou pegar aqui misturar um pouco do matizador metálica com o matizador tá? deixa eu botar aqui pra cá tá aqui deixa eu pegar ela aqui ó um pouquinho desse venho aqui ó misturo os dois tá? misturo os dois e vou fazer isso daqui gente aonde eu manchei ó aonde eu manchei eu venho com vejam bem com metal ó com metal então todo esse manchado que a gente fez eu vou metalizar tá? espero que já tenha secado a sombra né? mais ou menos só que não só que não tá seco isso? tá não por cima do aquarelado a gente vai misturar bem sequinho que tem que estar isso tá? dá todo todo sombreado dá um efeito eu sou agarrada num chanfrado né Mariana? então as vezes quando é uma placa mais rústica maior dá pra você fazer tranquilamente um pitua menor mas quando é floral é mais difícil tá? eu venho aqui só com metal tá gente? metal com o gel tá? eu tô com os dois misturados aqui e só vou na parte do fundo tá? eu tô esfregando eu tô usando aqui o chanfrado gente porque o chanfrado ele chega mais pra mim no meio dessas reentranças de o meu estêncil tá? então eu vou em toda a parte aqui jogando metal dá pra vocês verem a diferença de um lado tá? pro outro dá pra vocês verem isso? e dá um retorninho aí meninas aqui tô jogando o metal então até o meu envelhecido o que eu passei de mahogany ele vai ficar num tom ouro por quê? porque misturou com a metálica misturada com o gel matizador tá? esse é o gel médio aquele incolor tá? eu misturei com a metal acho que dá pra vocês verem já já vocês vão ver como é que isso aqui tá bem bacaninha mistura bem esse gel com a metal tá gente? ó tô esfregando aqui na entrada lógico gente depois vamos fazer o que? verniz ou spray ou verniz eu vou usar aqui o verniz geral tá? que eu quero brilho pessoa agarrada num brilho deixa eu misturar um pouquinho eu botei mais gel e menos metal vem aqui um pouquinho desse metal vou misturar com o gel aqui tá? e vou tá passando aqui nas partes onde eu pintei não tá? é só no fundo eu tinha passado só no meio da pétala mas depois joguei um pouquinho do branco o liner branquinho tá? então qual efeito que vai dar aqui gente é o aquarelado um pouco mais brilhante só em alguns aqui tal dá pra vocês verem o efeito que tá dando eu vou pinta bolinha agora no miolinho dá pra ver? dá pra ver isso? vanda fritoli oi 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 vanda mil beijos antigamente eu fiz isso dava numeração agora não dá mais? dá pra ver? assim dá pra ver tá? é um efeito metalizado que fica bem bacana tá? vamos embora vamos colocar um pinta bolinha aqui vamos fazer um curdunço onde tá meu pinta bolinha só eu sabe onde que eu botei vamos procurar só dentro vamos colocar um ouro eu tô afim de um ouro aqui não sei se eu tô afim de um ouro de um amarelo mas eu tô afim de um metal nesse miolinho aqui depois vamos esperar esse pinta bolinha assentar pra gente jogar pra gente jogar coisa de brasileiro de carioca carioca brasileiro não esse aqui é o amarelo vamos para o mouro eu quero um ouro ou um cobre ai meu Deus quanta a gente quando tem muito minha mãe que sempre diz isso quando a gente tem muita roupa a gente não sabe o que a gente usa né? vocês também são assim? tem muita roupa não sabe nem qual que bota gosto quando isso é o que acontece ó e tá pra isso que a gente faz ginástica né? abre isso aqui abre esse sésamo deixa eu ver como é isso aqui tá deve ter tinta ouro aqui vamos ver aqui e vamos colocar aqui deixa eu ver um douradinho agora sim agora está a cara da riqueza usando um pouquinho de pinta bolinha aqui nessa muiuca aqui que a gente jogou o púrpura tá? um douradinho e eu vou jogar também uma outra corzinha aqui aqui a mesma coisa dourado dourado gente eu não sei o que eu vou fazer embaixo mas já já eu vou aprontar aqui também ouro 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 aqui pronto e vou jogar preciso de um bolão preciso de um bolão vou usar o púrpura mesmo que está ali mas aí eu já quero um bolão começo a falar sozinho é assim desanato desenvolve a pessoa do idem deixa eu pegar um púrpura aqui ai 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 aqui a gente pinta a bolinha precisa de tinta se a gente tiver pouca tinta a bolinha sai feia tá? então eu coloco aqui no meio olha eu estou aqui no meio eu venho vou pegar o meu maior tá? eu venho preciso de quantidade de tinta então eu venho aqui olha enfio no meio da quantidade de tinta e venho aqui no nosso centrinho tá? tem uma bolinha maior aqui mesma coisa venho aqui e venho aqui nesse centro tá? eu vou já já para a parte de baixo acabou-se a parte de cima eu errei a mão com o rosa não tem problema tá? então é um efeito aquarelado mas acetinado dá uma carinha assim de caixa cara da riqueza com a cara da riqueza vamos para a parte de baixo cadê a parte de baixo? a parte de baixo está aqui depois eu vou acabar vou estar acabando aqui tá? vou estar acabando a parte interna é esse aqui meu baúzinho tá? o que eu decidi? nada né? não decidi absolutamente nada então eu vou fazer falei 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 agora eu não sei o que eu faço é isso? vamos fazer aqui uma pegar aqui a própria flor eu já porque eu sei onde eu botei eu sei onde eu botei Sofia? o estete você sabe onde tá? é assim que a gente chama a filha eu sei onde eu botei não sei vou botar aqui sabe onde tá o estete da flor? você olha bem o que eu fiz da minha vida o estete vai ficar mais delicado vou estar colocando aqui deixando um fozinho achou? opa com os olhos vou colocar floral não vou fazer o seguinte vamos colocar aqui o rosa esse aqui projetos feitos na hora amores vem aqui vocês querem essa caixa? aqui a caixa tem de um tudo o pessoal fica doido aqui dentro deixa eu achar vou misturar um pouquinho do porcelana e vou colocar um rosê que eu amo deixa eu achar ele aqui porcelana e o rosê minha filha acha que pra mim tá bagunça dos deuses aqui achei achei precisa mais é só falar o nome dela gente quando a gente fala não é assim na casa de vocês a gente chama uma pessoa vem achar pra mim aí o vem achar pra mim a coisa já aparece aqui não muda não vou pegar aqui rapidinho vou fazer uma pátina tá deixa eu ver aqui vou pegar esse tá que eu gosto pra caramba que é o ouro rosê tá ouro rosê vou dar mais uma demão que tá só na base acrílica aqui de branco e vou jogar o ouro rosê aqui deixa eu ver aqui isso é isso que a gente vai fazer só que não vou fazer aqui um pincelzinho deixa eu pegar um pincel massinho deixa eu ver vocês meninas tá luxuosa você tá com cara da riqueza mais ou menos quando a gente colocar os pezinhos aquele glamour todo né Iada aí fica com cara da riqueza eu ia botar branco mas desistir tá vou colocar aqui só o ouro rosê com o estêncil tá uma demão em toda a caixa tá vou fazer uma pátinazinha aqui com o ouro rosê e depois eu vou jogar o branco com perolinha aqui esse tom é bem bonito esse não é o ouro rosê não é? é o ouro rosê ele é bem bacana olha que bonito gente olha que bonita essa cor olha que tom lindo vou tá dando duas demãos aqui aqui na caixa toda no fundo também bem rapidinho por dentro depois eu tô afim de colocar de repente um papel glitter né uma coisa mais já que ele tá tão brilhante ele merece um brilhozinho então vocês façam o aquarelado gente e depois dê uma misturada com o médium com o metálico pra ele ficar suave por cima vão aparecer todos os tons que vocês usaram tá aqui é mesmo uma coisa vai aparecer todos os tons só que de uma forma mais brilhosa e mais suave foge um pouquinho do lugar comum do só aquarelado tá o que que se é o macio vai aparecer um pouquinho do branco a gente vai secar e eu vou ouvir com o extensio já já pronto secar e vou dar uma segunda de mão e depois eu vou bater eu acho que eu vou colocar um extensiozinho o branquinho aqui aqueles que vocês escolheram mais delicadinho né deixa eu tirar um pouquinho essa baguncinha daqui só um pouquinho a gente vai estar usando esse daqui esse extensio aqui mais delicado vai colocar perolinha tá ouro rosê aqui tá vamos secar e vou dar uma segunda de mão aqui se a metal seca tão rápido pronto deixa eu pegar um pincel mais macio que esse não tá resolvendo o meu problema deixa eu colocar um pouquinho mais de tinta aqui opa a mão pesada da professora olha pega aqui um pouquinho e esse aqui vai dar pra caixa toda vou espalhar aqui uma segunda de mão a segunda de mão aqui bem suave todo 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 ele esse eu não vou sombrear não tá gente essa parte de baixo eu vou deixar como está tinta metal a gente tem que ter um pincel macio e pintando suavemente olha que tom bonito né gente um tom bem bonito né bem delicado depois eu vou botar um pé prateado vou colocar um glamour né gente vou colocar aqui nos estraços vou dar um negócio aqui bonito nele né não vai ficar assim pobre a gente não merece né vem aqui vocês gostaram dessa técnica meninada oi oi Lúcia ok 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 deixa eu secar bem esse metal que agora eu vou colocar o estêncil tá aquele estêncil delicadinho 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 e depois eu vou colocar o verniz tá bom ah tem um detalhe aí que eu vou mostrar já já pra vocês o que eu vou fazer também bacana nessa massa tem que esperar um pouco gente olha aqui como que tá bacana dá pra ver o efeito agora já dá uma boa secada né imagina isso numa garrafa né um garrafão bacana em cima da mesa um jarro um jarro faça um jarro de gesso fica bem bacana né Lariana tá faltando Sofia menina daqui é um pezinho prateadinho pega aqueles gaveteiros tem dois gaveteiros nas gavetas tem pé prateado pega só um um pezinho prato que elas merecem elas merecem ver um glamour até prata se tiver um puxadorzinho também prata vamos vamos glamourizar né Lariana você tá certa a gente precisa se a gente vai nesse gaveteiro tem esse esse bau rosa meu amor tá nesse pode tá aí também pode tá aí vou ficar bem a parte de baixo que é onde a gente vai apoiar fazer só um lado deixa eu secar bem esse aí eu apoio a gente faz só um lado não dá tempo pra ir pro dá tempo de tudo mas compartilha depois vocês vejam pronto agora eu vou vir aqui com meu estêncil agora eu tô sabendo são nove quatro nove opa esse é sete por quinze tá já perdi o papel né gente ó o papel já virou uma coisa um angu já não sei nem mais qual é o papel qual é o estêncil só aquele papel já foi embora eu tenho um negócio pra tirar esses grampinhos mas hoje não trouxe pra mesa vou tirar a faca a gente tira também né deixa eu botar esse pincel aqui na água senão daqui a pouco eu tô sem pincel nenhum porque eu sou bagunceira agora a gente vai ver aqui eu vou botar aqui no centro que depois eu completo tá deixa eu pegar um pouquinho de brava deixou um pé glamouroso deixa eu ver se esse é glamouroso ah olha só gente minha filha sabe o que é um glamour né olha isso gente esse é um puxadorzinho prato pequeno pequeno olha esse pé vai vamos combinar não prepara tudo né prepara tudo vamos ver esse pé olha isso aqui com isso aqui tá depois com um puxadorzinho aqui prato vai ficar babado né bora gente pare de furdoso vou colocar a perolinha assim deixa eu pegar o branco pegar branco gente não é agora é uma brincadeira que o fundo é metálico e a parte de cima é acrílica tá bom deixa eu pegar o acrílico aqui deixa eu fazer um pontinho em cada um de rosa antiga não não é a gente quer fazer mistura podia fazer um berinjela aqui vou pegar o branquinho puro tá branco puro e a pessoa tá seguida mesmo né peguei gel ó é isso é isso que dá bota o óculos tira o óculos e pega errado né branco puro gente ainda bem que bati antes branco puro aqui eu vou puxar tá vou retirar o excesso e vou tá começando por aqui deixa eu colocar botar isso bem bonitinho pra depois a gente colocar a perolinha tá deixa eu dar uma batidinha que eu quero que apareça o branquinho eu vou ver se eu acho uma pérola rosa rosé esse tom de ouro rosé pra ficar mais bonitinho gente dá pra fazer rodando? dá mas aí eu tenho que fazer duas de mãos pra ficar bem branquinho então eu vou dar essa batidinha aqui tem que tá bem branquinho tá vou voltar lá deixa eu ver deixa eu ver ainda não deixa eu ver mas não vou ver não rapidinho seca aqui depois vou colocar uma perolinha rosé aqui tá tem um pulinho do gato nessa estampa nesse aquarelado metalizado que é o nome dessa técnica tá bem branquinho tá se tiver pouco branquinho ele não aparece ele não aparece lembrem-se que a gente colocou um excesso de informação em cima então a gente embaixo a gente coloca aí uma coisa mais calma aos olhos aqui ó aqui ó tá é isso aqui tá bom? dá pra ver? o metal por baixo e vai ter isso aqui olha que bonito que ficou tá? depois um glamourzinho aí umas perolinhas uma coisinha deixa eu só acabar um pouquinho aqui a frente já que a gente tá com a mão na massa olha que bacana olha que gracinha que a gente vai botar aqui do lado olha pensa pensa na cara da riqueza já já eu vou estar postando pra vocês mas eu quero mostrar pra vocês um pulinho do gato acabou? acabou não né ainda tô ouvindo? tô ouvindo acabou a pessoa tá doida gente? a pessoa não tá por hoje não vem pra cá vem aqui centraliza direitinho depois aqui onde a gente foi tá? deixa eu virar pra mim senão aí aqui não consegue sou eu né aqui deixa eu ver aqui sempre tem que ficar de olho aqui pronto dá uma terminada aqui tá? tem que ensinar o pulinho do gato que eu tô querendo ensinar uma coisinha fofa ali naquela técnica tá? pra dar um abaulado na massa tá? aqui vou fazer rapidinho os dois lados pra dar tempo de a gente correr lá pro insta tá bom? a gente vai fazer o nome da técnica lá é baú neon gente não percam deem uma olhada depois fica gravado no igvt porque eu vou fazer ao vivo às 18 quem quiser vai lá aperta a bolinha do instagram vai estar ao vivo não tem como eu ler os comentários então eu depois eu leio depois se vocês fizeram os comentários depois tá? a gente consegue eu consigo visualizar mas durante a live não dá tá bom? vou fazer na caixa toda inclusive na parte de baixo e se bobear eu colo perolinha até na parte de baixo tá? deixa eu fazer aqui do outro lado rapidinho pra gente terminar isso aqui bonito eu quero ensinar um pulinho do gato que ficou faltando que depois ficou me perguntando mas não tinha esse volume você colocou depois falei porque não dá porque é um baú deixa eu levantar aqui vou dar serviço pra Sofia já já que eu vou falar pra ela só dentro da parte do fundo tadinha ela hoje estudou a peça esse negócio de plataforma a pessoa estuda mais ainda do que é pra estudar né meninas vocês que tem netos filhos estudando em plataforma gente não é fácil esse estudo de plataforma a gente já dormia na escola imagina na plataforma fogo vamos lá foi? foi, foi depois eu vou tá colocando tá o pezinho deixa eu agora colocar pra vocês o pulinho do gato aqui vou pintar a parte de dentro vou pintar a parte de dentro com o verde seco tá vai tá aqui vai tá com o pezinho vai tá com o puxadorzinho só tô em dúvida se eu coloco aqui ou dois do lado vai tá esse pezinho aqui que a pessoa escolheu pra gente aqui olha que coisa mais graciosa não posso perder o parafuso perder o parafuso eu dou uma de louca olha aqui é um baú pequeno mas é um baú com uma técnica bem diferente tá vou tá colocando aqui pra vocês tá gostaram? agora eu vou pro pulinho do gato o pulinho do gato é o seguinte gente eu não vou conseguir neste momento colocar vamos lá se é um baú minha Cristina como é que você vai colocar relevo transparente num baú como é que você vai colocar relevo transparente num baú a gente vai tá colocando primeiro na parte onde não vaza então essa é uma coisinha que eu quero ensinar pra vocês tá eu vou tá pegando aqui ó relevo transparente tá relevo transparente tá bom oi Rita Oliveira tudo bom meus amores eu tô tô de olho no estresse também tô aqui tô tô de olho mas eu tenho uma pérola bem rosê que eu tô tô em dúvida aqui mas o que que a gente vai fazer só nas flores tá um relevo transparente pra dar um volume isso é um baú né gente se você passar o relevo transparente aqui ele pode escorrer então a gente sempre tem aquela que a gente brinca de gambiarra ó vem aqui coloca ele alto vamos ver qual é o o que que a gente pode colocar que coloque ele reto olha aqui uma fita crepe eu vou tá colocando a fita crepe pra colocar minha florzinha reta e assim eu vou em todos quando chegar aqui atrás eu vou ter que ter um volume olha aqui mais reto nem que a gente faça duas pétalas retas espere secar e coloque nas outras pétalas um pouquinho mais baixo isso é um baú quando é uma peça mais reta a gente consegue tá e vamos embora vou tá colocando o volume aqui só no centro o volume vai secar essa pétala vai ficar enorme e abaulada tá que é o objetivo deixa eu virar pra mim vou tá colocando aqui como o volume tá meninas eu vou primeiro colocar essas três depois eu vou esperar secar vou nessas duas porque é um baú e ele vai ficar bem volumoso bem abaulado e com uma característica única que quando as pessoas olharem ué o que que é isso é papel é pintura não dá pra ver e ele dá um efeito transparente não vai ceder vai ficar abaulado diferente de a gente colocar cola tá que antigamente a gente colocava cola a cola não fica esse efeito abaulado que o nosso relevo transparente dá então o que que eu vou fazer vou deixar aqui quietinho deixa eu ver quietinho que ele não vai escorrer ó deixa eu colocar só um pouquinho pra cá aqui ó tá ele não vai escorrer ó coisa linda ó coisa linda assim pendurada que coisa rica gente deixa eu subir deixa eu ver vocês deixa eu olhar pra todo mundo isso vai ficar aqui esperando secando fazendo todo esse volume aqui quatro horas daqui a pouco isso aqui tá bem altinho vou colar uma perolinha rosa um strass vou causar pezinho vou causar um pouquinho que eu mereço vou colocar aqui secando deixa eu colocar num lugar bom né deixa eu colocar por aqui deixa eu colocar um pouquinho de volume pra ele não abaixar e vou falar com todas vocês já já nesse momento meninas segunda-feira a gente vai ter o nosso baú lá no programa da Cláudia Tenório depois eu vou estar colocando no canal do Youtube que a Sofia colocou pra vocês aqui embaixo fixado se inscrevam curtam as lives tem lives de Páscoa tem lives de Natal bem antiguinhas que eu fiz lá no comecinho e agora corre pro Instagram que eu vou estar ensinando essa técnica como é que é o nome? Baú Neon já comecei? já comecei já fiz uma textura de mandala quando eu vou contar? corre lá no Instagram 18 horas e eu vou estar contando pra vocês como é que esse baú saiu só conto lá tá bom? amores um beijo no coração de todas vocês obrigada pela tarde que vocês me proporcionaram de estar aqui comigo de estarem compartilhando um beijo no coração façam pintura a maior oração que existe pra Deus é fazer arte e orar também orar também é a gente pintar quando a gente tá pintando a gente tem uma conexão única com Deus por quê? porque a gente tá pensando em Deus Deus é que formou o nosso corpo as nossas mãos as nossas mentes nós somos únicos ele criou nossas máquinas né? as máquinas é o nosso corpo vamos cuidar deles do nosso corpo da nossa máquina bem? bons pensamentos boas atitudes pinturas bonitas vamos nos dedicar a criar porque a maior criação que Deus fez foi o homem então vamos cultivar pensamentos bons vamos parar de assistir um pouquinho de coisas negativas vamos ficar um pouquinho com a gente orando todo dia e também pintando todo dia nem que seja 30 minutinhos pinta é um momento que a gente esquece da vida esquece até do que tá lá fora tá bom? gente segunda-feira Cláudia Tenório meio dia e meio aquele baú maravilhindo vamos pro Instagram tô lá às 18 horas e sexta-feira tem mais tá bom? beijo pra todas vocês obrigada pelo carinho que eu tenho recebido quem não é minha amiga quer me seguir vai lá no Messenger e pede edição da de amizade tá? beijinho no coração de todas tchau, tchau tchau tchau